Diário de bordo, segunda parte. Eu estou já chegando na divisa de Goiás com Minas, né? Agora mesmo eu tive que, entre o Cristaline e o Paracatu de Minas, eu tive que abastecer o saldo de gasolina plandestina, porque não tem posto nessa buceta. Bom, então olha só aqui esse visual. Se inscreva. 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 Legenda por Sônia Ruberti